Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre a instalação e configuração do Monitor X no Linux CentOS. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre este tema, então vamos ao conceito teórico. Conceito teórico do Monitor X. Esta é uma tela print de um dos logs, ou melhor, de um dos gráficos que fica do Monitor X quando ele é gerado. Sobre, o Monitor X é uma ferramenta de código fonte aberto para monitoramento do seu sistema, projetado para monitorar os serviços e recursos do sistema como CPU, memória, rede. Ele foi criado para ser usado em servidores GNU Linux e Unix, mas devido a sua simplicidade e tamanho pequeno, pode ser usado em dispositivos embarcados também. Ele consiste principalmente de dois programas, um colecionador chamado Monitor X, que é um Diamond and Peril, que é iniciado automaticamente como qualquer outro serviço do sistema, e um script CGI, chamado Monitor X.CGI. Ele está atualmente em desenvolvimento ativo, adicionando novas funcionalidades, novos gráficos e correções de erros na tentativa de oferecer uma ótima ferramenta para a administração de sistemas diária. Monitor X é um projeto open source, e como qualquer outro projeto de código aberto, qualquer um pode contribuir com o seu próprio tempo e conhecimento. Ele está sob licença GNU GPL versão 2. O programa foi desenvolvido para rodar em servidores Linux, mas também pode rodar sem problema em seu laptop ou qualquer outro computador rodando Linux. Características técnicas à instalação do Monitor X no Red Hat CentOS Fedora pode servir a repositório ou baixando o pacote e instalando manualmente. Caso a instalação seja feita pelo repositório, é necessário a instalação do repositório EPEL no sistema. Para instalar, digite I1 e instale o Monitor X. O arquivo de configuração fica em barra etc barra monitorix.conf e o acesso é feito via navegador pelo http 2. barra barra o ip ou domínio do servidor 2.8080 barra monitorix. Finalizando então, o monitorix é uma excelente ferramenta de monitorização e além disso é muito simples de instalar em qualquer sistema Linux. A administração do aplicativo não é complicada, visto que os gráficos são exibidos via navegador web e o arquivo de configuração principal é muito simples de entender e fácil de configurar para habilitar e desabilitar os gráficos a serem exibidos na página do monitorix. Páginas de referência, então a imagem inicial foi retirada do site www.fibranet.cat barra monitorix barra mx. Monitorix no superdownloads, superdownloads.com.br, download monitorix. Monitorix project fica em monitorix.org e o site é em inglês, oficial. Viva o Linux, monitorix ferramenta de monitoramento do sistema, viva o linux.com.br. Monitorix monitorize os recursos das máquinas da sua rede. pplware.sap.pt barra linux barra monitorix traço monitorix monitorize os recursos das máquinas da sua rede. Veja exemplos de gráficos deste site. fibranet.cat barra monitorix traço cgi barra monitorix.cgi Finalizando então, vamos ao conceito prático da instalação e configuração do monitorix no linux.int.os. Então vamos ao conceito prático. Agora então, no conceito prático da instalação do monitorix, vamos então abrir o terminal para fazer a instalação. Em aplicativos, utilitários, terminal. Se você estiver em modo texto, é da mesma forma. No caso deste sistema, eu já tenho instalado nele o repositório epel. Se você não souber instalar o repositório epel, é só uma linha de configuração que eu vou deixar na descrição do vídeo para fazer a instalação do repositório epel. Logo como usuário root. senha do usuário root. E para fazer a instalação do monitorix, é apenas uma linha também e um install monitorix. Vamos então fazer a instalação do monitorix. No caso deste sistema, o repositório epel já está instalado e está devidamente configurado. Agora então, vamos aguardar que ele está resolvendo aqui as dependências da instalação do monitorix. E está pronto. Veja que ele vai baixar todas as dependências e o monitorix está no repositório epel. Vamos então, nesta configuração, apertar a tecla Y. Enter para fazer a instalação do monitorix. Ele agora está baixando os arquivos para a instalação do monitorix. E está pronto. Agora ele vai começar então a instalação. Está instalando. Algumas das dependências estão no repositório tanto epel quanto no repositório base. Você não vai precisar de outro repositório se você já estiver instalado o repositório epel. Agora então ele está finalizando a instalação. Está verificando agora os pacotes para ver se está tudo instalado e configurado corretamente. E está pronto. Para iniciar o monitorix durante o boot, vamos dar o comando chkconfigmonitorixon. chkconfigmonitorixon. Agora ele está configurando aqui. Para inicializar durante o boot do sistema. Durante a inicialização do sistema. O serviço do monitorix vai inicializar. Para inicializar o serviço agora. Service monitorix start. E está pronto o serviço do monitorix. Ele já está executando. Agora para a gente verificar se ele realmente está realmente funcional. Vamos abrir o navegador. No caso aqui o Firefox. Agora então aqui abriu o Firefox. E vamos então digitar na barra de endereços. Localhost 2.8080 barra monitorix. Digitando localhost 2.8080 barra monitorix. Você já tem. Se funcional. Já tem o monitorix funcionando. Aqui então está o monitorix. E vamos dar ok. Para acessar os gráficos e tudo mais. Aqui no caso gráfico diário, mensal, semanal, mensal e anual. Aí temos todos os gráficos aqui. Daí você pode selecionar quais gráficos você quer filtrar. Por essa lista aqui de gráficos que você tem aqui. E também o hostname aqui para acesso. Agora então ele está abrindo. É uma interface muito simples a do monitorix. Uma interface web muito simples. Não precisa de muita configuração. E está aqui. Obviamente como eu acabei de instalar este monitorix. Os logs e os gráficos não vão ter nada. Vão estar vazios. Só que durante o uso e tudo mais. Você vai ver que esses gráficos vão ser preenchidos conforme eu uso. Muito bem. Se ainda assim você quer fazer alguma configuração adicional. Vamos abrir o arquivo de configuração dele. Com o fim. Barra. ETC Monitorix Monitorix.com. Abrindo este arquivo de configuração. Você tem aqui como colocar o título. No caso aqui. O hostname. Entre outras configurações que você pode editar aqui. Apertando Insert. E editando aqui o título. Por exemplo. Você pode botar o nome da empresa. O seu nome mesmo. No caso aqui eu vou botar VG. Temos também aqui. A base URL. A base de DIR. Entre outras coisas que você também pode configurar. Aqui no caso ele está ouvindo na porta 8080. Se você quiser colocar por exemplo na 80. Para ele ouvir. No caso em vez de você digitar por exemplo 2.8080. Você digita o endereço do servidor. Aí ele vai ouvir na porta 80. Se você alterar aqui o número da porta. Também tem as outras configurações aqui. De log. Segurança. Entre outros. Temos também como ativar ou desativar os gráficos. Por exemplo do sistema. Ele está ativo. Do kernel está ativo. De processo está ativo. Entre outras coisas aqui. Se você colocar Y no log. Ele vai logar aquilo que você colocar Y. Que é Yes. E N para No. Aí ele não vai logar aquilo que você definir aqui na lista. Aí temos também a configuração de System. Entre outras configurações aqui. Que também temos. Se você quiser gerar logs de qualquer outros aplicativos. No caso você também pode configurar aqui. Neste arquivo de configuração do Monitor X. Aí no caso aqui também tem as outras linhas. Também para configuração. No caso de layout de página. Entre outras coisas. Terminada a edição. Então você. Dê o ESC. Dois pontos. WQ. Para gravar isso aí. Para reiniciar o serviço. Service. Monitor X. Restart. E está pronto. Reinicialização do Monitor X. E está pronto o serviço. Com as novas diretivas que a gente definiu. Veja que aqui. No carregamento da página. Ele já vai atualizar aqui. E eu vou atualizar essa página aqui. Ele está carregando agora. E está pronto. Vou atualizar ela aqui. Quando você restarta. E estarta o serviço novamente. Ele pode demorar um pouquinho. De tempo para. Configurar. E estartar. E mostrar os gráficos novamente. Se acontecer isso. Aguarde aí um minuto. Mais ou menos. Que ele volta ao normal. Muito bem. Então temos aqui. Os gráficos. E vejam que eu alterei o título. Para VG. Aqui está então. O título. Da página. E aqui os gráficos. Veja que agora. Ele já está fazendo os logs. Logando os. Enfim. Girando os gráficos. E aqui. Já tem um gráfico aqui. Muito bem. Vamos voltar então. Na tela inicial. Do Monitor X. Para. Visualizar os gráficos. Por exemplo. Vamos ver aqui. Os gráficos. Isso só um exemplo. Tá. De Local Host. Vamos ver aqui. O ETH0. Vamos ver. O quanto que está usando. De rede. Na ETH0. Isso só um exemplo. De gráfico. Que a gente pode ver. Aqui de momento. Não tem nada. Porque eu não estou. Trafegando dados ainda. Aí se começar a trafegar dados. Entre outras coisas. Aparece aqui. Tem um segredinho também. Que na barra aqui. De endereço. Se você alterar esse final. De Black. Para White. No caso. Branco em inglês. A página. Fica. Em branco. Isso pode facilitar. Um pouco a visualização. Se você quiser configurar. Também. Pelo. Isso temporário. No caso. Agora. Se você quiser configurar. Permanentemente. Uma página em branco. Que em vez de preto. Fique branco. Você entra no arquivo. De configuração. Do Monitor X. E. Aqui no arquivo. De configuração. Você altera. A linha. Tem color. Para White. Aqui temos Black. Vamos alterar. Para White. Dois pontos. WQ. Para gravar isso aí. Reinicia o Monitor X. E. Abre novamente. Aqui o navegador. Enquanto ele. Reinicia o serviço. Agora ele está. Reiniciado. Para confirmar. Se o Monitor X. Também está. Funcionando. No seu sistema. NetStat. Menos. Natup. Aqui temos. Monitor X. HTTP. Na lista de serviços. Que estão. Rodando no sistema. Vamos aqui. Abrir o navegador. Então está aqui. Local host. Dois pontos. 8080. Barra. Monitor X. Vamos abrir ele. Agora. Como nós definimos. No arquivo de configuração. Em branco. Veja que agora. A página do Monitor X. Ela está. Em branco. Agora eu vou. Dar ok. Agora ele está. Carregando então. Todos os gráficos. E as imagens. Obviamente que. Não tem muitas imagens. Agora. Ou melhor. O gráfico. Não está muito cheio. Porque. É um serviço. Que foi inicializado. Agora. Ou que foi instalado. Agora. Agora. Se passar. Muitos. Muitos dias. E que você perceber. Que. Está girando. É porque está. Tudo ok. Com o Monitor X. Agora. Se não estiver girando. Aí você dá uma olhada. No arquivo de configuração. E. Ele passa. A girar. Se você. Habilitar ou desabilitar. O serviço. Ou. O que você queira. Habilitar ou desabilitar. Para gerar os logs. Veja então. Que agora. O fundo. Do. Desse. Das imagens. No caso. De gráfico. Está. Em branco. Veja. Aqui. Temos. Temos. As pacotes. Tráfego. Serviços. Samba. Que no caso. É o. Partilhamento de arquivo. Entre outras coisas. Então. É isso. As configurações. Do Monitor X. São essas. Pois. É muito simples. Fazer a instalação dele. E. É isso. Até o próximo. Vídeo. E. Até mais. E. 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 E.